o salve salve inscrito aqui do canal mais um conteúdo extremamente nível 1000 inscreva-se no canal aí decrypto news inscreva-se para lá mais um conteúdo de doizila coin lembrando que hoje eu já falei de doizila vault ou melhor doizila volt em apresentação né vazou apresentação ali doizila volt e agora vamos falar de doizila nft em coisa boa olha só doizila nft na área lançou aqui o zila legende parece que mudou ia ser zila axe né no começo mas a gente sabe que naineziro tem essa pegada de de em cima da hora tá mudando de tá olhando sai falando mas não é aquilo confirmado não é uma pegada igual shiba igual baby dodge na pegada profissional ainda ele sai tirando para todo lado e o lado ali que ele vê a teoria dele que deu certo na mente dele ele vai entendeu então ele fala que é zila axe aí depois a zila legendes aí a gente foi melhor aí vai no zila legendes e agora zila legendes é passo número cinco diz ele que o passo número cinco auxílio presente eu achei que o passo número cinco era doizila volt mas parece que ele já tá não tipo assim tão seguro tão tranquilo com doizila volt que ele já tá pulando para o zila nft a gente sabe que doizila aqui ó projeto doizila tem que lançar agora provavelmente vai lançar agora em quatro dias e ele já tá pulando e já tá ultrapassando ele nem lançou esse ainda ele já tá vindo aqui ó no zila verse também conhecido como zila nft é aquele que ele indica aqui para ver aqui ó o é um vislumbre do passo número 5 lançado ele já dá um spoiler do acima que tá no número 5 o passo número 5 que é o próximo daqui a quatro dias daqui a quatro dias fica de olho que o doizila vai fazer uma doideira aí no gráfico aí mas não é muita gente tá aguardando são mais de 300 mil hold rapaziada rodando de olho em doizila com vamos ver aí ó o que que ele indicou aí no telegram chegando aqui no telegram tem um textão para nós traduzir e entender aí o que que ele tá falando sobre doizila legendes né essa novidade no tradutor né que a gente é assim a gente vai para o tradutor é um jogo dois pz é tipo assim é New Block City que é o do Shinzenu Shinzenu vai lançar um jogo pique GTA né pique New Block City aí para poder né o nome é New Block City mas é tipo GTA para poder tá aí é buscando mais atenção do cenário né e é um jogo é dois pz é um metaverse então então sim é considerado um zilavesse mas vai ter o que personagem nft talvez esse é um macete dois zilacões já se inspirou muito no Axie Infinity disse que seria um jogo trabalhado ali pelo menos algumas características do Axie Infinity e sequer ainda falou que vai superar em eu lembro em mas dois zilacões é um jogo nft dois pz é dois não p2e né p2e eu falei dois pz mas é p2e você poderá criar seu próprio babyzilla de eggform conhecido como zilla egg eita e tem diferentes variações de atributos à medida que você sobe de nível força mana energia e vontade Olha se falou bonito hein esses atributos tornam os outros babyzilla um único né e você pode alcançar habilidade diferente para comprar runas no mercado onde você pode usá-las para treinar habilidade únicas cada babyzilla nascerá apenas dois 10.000 nfts né assimilar ali um shiba zinho né vai lançar 10.000 nfts né original e você pode ter dois cartões nft da da série dogezilla invasion para poder criar ovos egg né e criar novos primeiros babyzilla para lá outra forma de adquirir babyzilla é através do uso de tokens dogezilla é e comprando o zilla egg mano nine zero é muito inteligente eu vou falar para você hein tem que ser inteligente para tipo assim montar um sistema absoluto você pode criticar o cara mas você não tem nem 25% da mente do cara do conhecimento do cara o tamanho de proporção que o cara consegue ramificar sua mente e criar suas ideias onde você finalmente terá a chance de criar outro dogezilla original para ainda mais zilla egg ou zilla ovo né que você pode vender ou treinar só uma só haverá um nível máximo de 99 para babyzilla criado com furreiro da zila eita eu vou fazer outro vídeo explicando melhor isso aqui eu vou dar uma estudada vou dar uma anotada amanhã tá vou dar uma uma leitura básica e vou fazer outro vídeo zila legendes beleza vazou aí novidade aí ó fica de olho no canal beleza amanhã amanhã cedo aí vou dar uma estudada anotada aí e vou resumir para vocês já vi que o texto é grande o vídeo já bateu cinco minutos então no próximo vídeo aí eu vou trazer mais informação sobre zila o vídeo da legenda tá bom E aí só para quem não acreditou em dois zila coi talvez dois zila coi tá talvez vai calar a boca de 1500 pessoas que ainda vai se ver escravo desse lindo não dessa linda criptomoedas digamos assim né é para nem eu pensava que iria vir dessa forma né mas fazer o que se você é um inscrito aí no canal e você é um hold dois zila coi bota hashtag aí força para cima vamos que vamos doideira hein rapaziada muita gente fica sem entender nada criticando criticando mas talvez tá aí ó a caraca tava lá embaixo mano tava lá embaixo eu não comprei mais mano eu critiquei eu critiquei mano eu podia ter comprado vários mano eu podia tá rico de dois zila não valia nada mano caraca tava lá embaixo eu quero ver essa rapaziada eu comentar aqui no canal tem bastante que eu lembro muita gente comentou aí criticando então vamos ver como é que vai ser essa levada do zila coi talvez essa rapaziada tem razão mas talvez não tá mostrando que não vamos no marcial um abraço para galvão bueno um abraço também para fernando lembrando comentário de todos é de extrema importância para esse canal então não deixe de comentar os próximos vídeos aí o comentário do fernando silva já tá falando que por vocês com falta de análise futura a longo prazo ainda tão fraco de hold e só haverá arrependimento tamo junto a nós fui